Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês, o último de hoje. Hoje o conteúdo tem que aplaudir de pé, tem que fazer débio, o negócio hoje foi brabo de embrasado, tá? Vou iniciar aqui o ultimate juntamente com vocês, pra que vocês vejam ali o anúncio das novidades, rapaziada, de um DME que vai chegar já no sábado, tretando a treta. Vocês já estão vendo aí que os disponíveis pra votação são Dembélé, MUNIE e Sam Maxime. Porém eles vão ter uma alteração ali, é nas suas posições, tá rapaziada? Vai aparecer aqui agora, ó. Troca de posição, escolha quem deve receber um item de vencedor do calor de verão do fute. No pacote de escolha de jogador que você recebeu, escolha qual dos três candidatos você quer que vença. Se o seu candidato vencer os itens ocupados com as seguintes posições, aí o Dembélé, se ele ganhar, ele vem de MEI, pode jogar também de atacante, né, e tudo mais. Mas o MUNIE vai virar volante, o Sam Maxime vai virar atacante. Rapaziada, cara, vai vir muito brabo, velho. Eu acho que os dois mais, com mais chance de vencer, são o Dembélé e o Sam Maxime, acho que vai ficar ali acirrado os dois. Eu vou fazer uma votação lá no meu Instagram, assim que esse vídeo sair. Quero que vocês vão lá votar nos stories, pra gente ver quem vai ser o vencedor, né. O vencedor vai sair em DME no dia 4 de julho, é ali às 14 horas, né, rapaziada. Então eu vou votar, vamos dar uma olhadinha aqui, só pra que vocês vejam mais ou menos. Eu acho que não vai ter alteração nenhuma em relação a perna ruim e drible, tá, galera. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Ó, eu acho que o MUNIE já tá descartado, tá, aqui ele já tá no Borussia, né, e tudo mais. Vocês vão ver aqui, ó, Dembélé, 5-5, rapaziada. Sam Maxime, 5 de finta, 4 de perna ruim. Eu acho que por isso o Dembélé vai ser um cara mais votado, porque ele é também o maior overall. Eu acho que ele vindo de MEI, mano, ele vai ser muito, muito, muito bom, tá. E eu acho que a votação da galera realmente vai ser em cima do Dembélé. Eu vou votar no Dembélé e eu quero que vocês vão lá votar. Quem não tiver Instagram, comenta aqui pra qual jogador que vai ser a votação de vocês. Então basicamente foi isso que a gente teve. E perante a isso, tem outra informação também. Eu até esqueci qual que era o jogador que vim de graça, rapaziada, que vai vir amanhã por objetivo semanal, tá. Vou olhar aqui rapidinho juntamente com vocês, ó. As informações saem primeiro no Instagram, tá, rapaziada. Por isso que é interessante que vocês me sigam, ó. Ribeirri tá cotado lá, o Ribeirri lá. Ribeirri tá cotado pra ser o jogador de graça por objetivo amanhã, tá. Então bem provavelmente o Ribeirri, ele vai ser o jogador que vai chegar amanhã por objetivo semanal. E ainda linka, então, com o Dembélé. Vai lembrar que o Ribeirri eu acho que é 5x5 também, tá, rapaziada. Pensa que barabeza que não vai ser esse negócio. Então basicamente o que a gente tem de início aqui pra vocês realmente é isso, tá. Tirando isso, a gente tem os grandes confrontos, tá, rapaziada. Que eu acho que eu vou passar aqui pra vocês no vídeo, porque o vídeo não tem tanto conteúdo assim. Além disso, bora lá pro Futebim pra mostrar pra vocês o que saiu hoje. Tamo aqui já, então, no Futebim Laden, rapazons. Vamos lá, então, cara. A gente teve o Kimpembe, que foi o vencedor da votação, tá. Parece ser um cara muito bom, tem uma velocidade legal e tudo mais. O preço dele tá bem de boa. A gente tem um DMS Summer Hit Volting Days, que vale demais a pena vocês fazerem. Porque eu tô te dando um pacote do prêmio de jogadores e um token de draft. Tudo isso por 8k, tá, rapaziada. Só o token de draft é 15 mil coins, né. Então você tá, tipo assim, todo mundo tem que fazer isso aqui sem nem pensar duas vezes. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês também. Mark Machupets, né, que são os grandes confrontos, rapaziada. Acertamos 4. Pra quem quer dar uma olhadinha, tá, em relação a grandes confrontos e tudo mais. Eu não tô fazendo vídeo mais aqui no canal, porque acho que nessa altura do FIFA poucas pessoas têm interesse. Mas pra quem ainda tem interesse, eu tô postando na nossa comunidade gratuita do Sparkle. Se você tem interesse em participar, o link tá aqui na descrição, tá. Uma outra coisa que eu também abri vagas foi pro nosso grupo de 3 do WhatsApp, tá, rapaziada. Então se você tem interesse em participar, já tá garantindo a sua vaga pro FIFA 21 perante a renovação mensal ali. E ainda participar do sorteio de 10 FIFA 21. O link do grupo de 3 também vai tá aqui na descrição, tá, rapaziadinha. Grandes confrontos, então, Spartak, Moscou, Locomotive. Acertamos. Leverkusen e Bayern também. Spurs e Everton também. Vídeo Real e Barcelona também. Eu vou mostrar pra vocês a resolução de todos, tá, porque realmente vai ser bem rapidinho aqui. Acho que não vai ocupar tanto tempo. E é isso, rapaziada. Bora pra cima. O primeiro que eu vou olhar com vocês que já é de cara é o Prisnell. Não sabia que o Kimpembe chamava Prisnell. Sei lá que de arte de nome é esse. Preço total dele, rapaziada. 155 mil coins PS4, 161 no Xbox, 180 no PC, tá. Paris Saint-Germain aqui. Vocês vão ganhar, né, de retorno em pacotes. Pacotes do prêmio variados. E da Ligue 1, vocês vão ganhar ali um pacote Prime Electro. É, retorno em pacotes até que legalzinho. Nada que vai te dar um retorno assim insano, né. Mas pode fazer com que você tire alguma coisinha ou outra. Primeiro DMezinho na tela pra vocês, vocês vão precisar de um jogador do Paris Saint-Germain. Tá sendo utilizado o Bernac, Winter Refresh, tá, rapaziada. Classificação geral 83, Química 75, 54 mil coins PS4, 55 no Xbox One e 62 mil coins no PC. Próximo DMezinho aí, vocês vão precisar de um cara da Ligue 1. Tá sendo utilizado o Leconte, pode utilizar qualquer jogador over a 82 ou superior no lugar dele. Química 85, na verdade a Química 70 e a classificação geral 85. 93 mil coins PS4, 101 no Xbox, 103 e no PC. Cara, se você por acaso jogar com a Ligue 1, é uma carta que com certeza cabe no time de vocês, tá. O cara tem velocidade, o cara tem um passe, tem drible legal, tem defesa e o físico excelentes, tá. E especialidades ele não tem, rapaziada. Ele é 2 de skill e 3 de perna ruim. A perna boa dele é a esquerda, ele tem 1,89m, ele é alto na defesa e média no ataque. A parte de velocidade dele tá até legal. O passe dele, tá, rapaziada, é bem bom. Só a visão que é 72, mas o passe curto lançamento é excelente. A agilidade dele é legal. O equilíbrio é 76, mas ele tem 1,89m, né. Então é um cara bem troncudão. A parte de reação dele é muito boa, a frieza também é excelente. Defensivamente tem que aplaudir. A parte de físico também é muito bom, tá, rapaziada. A agressividade dele e tudo mais. Eu utilizaria um âncora pra quem escolher pegar essa carta. Pra você que escolheu um âncora, rapaziada. Ele vai ficar 99 de defesa, vai ficar 97 de físico e vai correr 93. Ele só não melhora a estamina que é 90, mas 90 tá de boa. Se por acaso você quiser fazer com que ele corra 99, vocês podem utilizar também o Sombra, tá, rapaziada. Mas eu acho que o âncora deixa esse jogador um pouco mais completo. Afinal de contas, melhora um pouquinho do salto dele ali também. E com o Sombra ele não fica, é 99 ali na cabeçada e nem no dividido em pé, tá. Fica 98. Então assim, rapaziada. Pra você que precisa de um zagueiro francês, que joga com a Ligue 1, mano, vale demais a pena fazer, cara. Esse cara é muito bom, tá, rapaziada. Muito bom realmente. Por um preço bem acessível também. É um jogador que sem sombra de dúvidas eu faria se por acaso entrosasse no meu time. Ele já era bugado essas outras cartas. Então com certeza esse jogador é um cara que cabe demais no time de vocês, tá, rapaziada. Eu animaria demais a fazer o DMA desse cara. Mais um DMA que eu animaria demais a fazer. É o dia de votação Summer Heat, então. Do calor de verão e tudo mais. Vocês vão precisar de no mínimo 3 aras. Classificação geral 79, a química 45, 8K PS4, 10K no Xbox, 8K também no PC. Vocês vão ganhar um token de draft e um pacote no prêmio de jogadores, tá, rapaziada. Não tá de brincadeira quem não fizer esse DMA aqui, tá. Vale muito a pena fazer. Grandes confrontos passando aí na tela de vocês agora. Spartak vs. Locomotive. Essa é a mais barata do momento. Tá saindo um pouquinho caro no PS4. A gente pode ver o que pode ser feito aqui. 7,500 no Xbox, 6,700 no PC. Vocês vão precisar de um cara russo, tá, rapaziada. Ligas no mínimo 3. Da mesma liga no máximo 4. Raros no mínimo 1. Classificação geral 75. No PS4 aqui, o que tá fazendo sair caro esse DMA é praticamente esses 3 jogadores aqui prata, tá, rapaziada. Vocês não precisam utilizar esses caras prata aqui. Vocês podem utilizar os jogadores ouro. Se por acaso você não quiser usar essa linha defensiva, é muito simples também. Basta vocês utilizarem uma linha defensiva de uma liga maior, por exemplo, tá. Troca aqui a linha defensiva e faz, por exemplo, a da Ligue 1, da Bundesliga, que vai sair baratinho em média 8K aqui em todas as plataformas, tá. Bayern Leverkusen vs Bayern de Munique. Vocês vão precisar de um jogador de um time ou do outro. Jogador da Bundesliga no mínimo 2. Clubes no máximo 5. Raros no mínimo 1. Classificação geral 77. Químico 80. E essa é a mais barata do momento. Tá hypadona, tá, rapaziada. 16K, PS4, também no Xbox. 9K no PC. Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade em fazer esse DMA. E a dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Vocês podem utilizar ali... Todo mundo da Bundesliga, por exemplo, tá, rapaziada. Ou coloca dois caras da Bundesliga completa com jogadores lá da Argentina. Lembrando que vocês podem colocar no máximo 5 clubes, tá. Então, acho que fazer com a Liga da Argentina pode ser uma boa opção pra vocês que vão conseguir fazer isso aqui bem tranquilamente. Everton vs Tottenham. Vocês vão precisar de um jogador do Everton ou do Tottenham. 2 da Premier League. Nacionalidade no mínimo 6. Raros no mínimo 2. Classificação geral 79. Químico 80. 7K, PS4. 11K no Xbox e também no PC. Finalizando aqui com a mais cara de hoje, tá, rapaziada. Dessa que não tem como fazer mais barato. Tem que pagar caro mesmo, não tem jeito. Vila Real e Barcelona. Vocês vão precisar de um do Vila Real e um do Barcelona. Ou um de cada um. Ou dois do Barcelona. Ou dois do Vila Real. É da mesma liga no máximo 6. Do mesmo clube no máximo 3. Raros no mínimo 2. E a classificação geral é 81. Por isso, esse preço. 16K, PS4, 19 no Xbox e também no PC. Então, o vídeo hoje pra vocês. Hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá no meu Instagram. Voltar pra gente saber mais ou menos quem vai ser o vencedor. E é isso, rapaziadinha. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.